Oi e aí chapinhas como é que vocês estão tudo certinho com vocês comigo tá tudo bem graças a Deus onde a gente tá aqui chapinha no House Flipper Carol esse joguinho que é maneiro cara tem ele para PC agora tem um tempinho já que lançou oficial cara você que é o oficial para Android engraçado que o outro que a cópia desse aqui tem como você comprar casa agora esse daqui eu não sei esse que eu tô no comecinho não sei se tem como você comprar a casa para você reformar ela isso aqui por enquanto como eu tô no comecinho tá só reformando só as casas mas ó joguinho é um dos joguei mais satisfatório que eu já joguei cara olha só esse aqui fica a lista de serviço aqui embaixo corredor pinte os segmentos destacado com a tinta dourada beleza você vai na tinta aqui com a tinta dourada e ficou aqui botar o balde aqui no meio logo nem sendo o tapete que assim pinga tinta aí aí já caga logo a casa todinha tablet Ah eu acho que aqui agora é nossa casa Carol escritório será que aqui a nossa caraca essa aqui tá suja em filha essa aqui tá destruída irmão ó agora tem uma legada aqui agora dá uma ligadinha aqui eu tava rodando lisinho Ah mas eu acho que é só até caraca esse aqui tá destruído o tanto de coisa tem que fazer Nossa senhora esse aqui tá tá tenso pior jogar lixo fora vou pegar pegar esse lixo aqui pega aí beleza vamos pegar mais esse aqui esse aqui também tem que pegar não esse aqui irmão tá destruidão esse lugar aqui vamos recolher os lixos aqui mais lixo em cima aqui caraca irmão lugar aqui tá derrotado vamos pegar tudo vamos recolher primeiro lixo para gente poder já colocar aí e ir fazendo as coisas um monte cada vez né beleza falta mais um cadê será que é esse aqui beleza o lixo foi lavar janela caraca a janela só o lodo irmão tá louco aqui tem o que eu esfregão pega esfregão aqui eu acho que esfregão né Será que é esfregão ou não não é com a mão mesmo ó isso aqui é satisfatório você vai passando dele que vai limpando é um pano né poderia ter um panozinho ícone do panozinho ficar mais maneiro ó joguinho satisfatório para caramba cara ó maneiro ficar fazendo isso aqui ó ó limpou aqui para um lado beleza agora vamos limpar o outro lado da janela pá aqui é faxineiro profissional pessoal filha ó limpador de casa profissional ó limpam aqui show vião janela tá limpinha são quatro janela para limpar da nada não vou limpar a outra aqui vamos lá nossa muito maneiro esse aqui eu gostei essa parte da janela aqui ficou maneiro ficou bem feito para caramba ver se ficar clicando com um com algum outro equipamento você vai passando a mão vai passando o dedo aqui como se fosse um pano limpando a janela maneiro cara satisfatoriamente satisfatório ó maneirinho gostei limpar limpar sujeira beleza olha só lodo na parede vamos lá vai passar esfregão aqui ó caraca aparelho até de aranha em cima irmão é mole tá limpa e tira essa terra de aranha e ó mais sujeira aqui sujeira no chão para jogar um copo de café ali no chão que é isso sujeira para caramba irmão tá louco vamos ver o que que tem mais aqui tem que olhar os cantinhos tudo cara só que ó aqui água aqui no canto aqui tem uma água aqui vazando vão tirar aqui e aqui na parede eu já vi ali tem um reboco quebrado o reboco quebrado vamos ter que passar uma argamassa aqui mas por enquanto vamos terminar a limpeza caramba lodo no teto olha só irmão que está vazando aí melhorar esquiva esfregão nível 2 melhoravam melhorar não dá para aumentar de nível o cara olha só as ferramentas vão subir skin dá para botar skin esfregão esponja a mais skin aí você paga dinheiro pago não vou pagar nada não melhorar aqui do esfregão vai lá beleza gastou as moedinhas que a gente tinha melhorar isso aqui vou melhorar o que der para melhorar melhorar isso aqui acho que só né não dá para melhorar mais nada beleza vamos continuar nossa limpeza aqui chover para cá se tem algum lugar para limpar isso tem lixo para caramba que tá louco pior o chiqueiro que tá esse lugar irmão tá louco opa tem mais uma janelinha aqui para não limpar janela é maneiro olha só fião ó o lodo aqui saindo da caixa meu deus fica lugar imundo ou limpar tá doido lugar tá sujaço também que eu só sou pro na limpeza né filho ó tirar aqui cara com a cor do vaso filho olha a cor dessa privada irmão você tá doido filho ó e tem sujeira aqui também perto da lâmpada tem mais aqui não tem sujeira acho que não tem vamos recolher agora em troca para a mão aqui vamos recolher o lixo colher essa lixalhada aqui ó até tá botija de gás aqui dentro cara sei que não era para botija tá aqui não sei que dá para mover para outro lugar cara você que era para tá na cozinha sabe que de gás ou em algum outro canto que isso aqui não é lugar de botija de gás não negócio todo errado vamos colocar essa botija de gás em outro lugar vamos botar essa aqui ó perto do fogão aqui a cadeira ali no lugar que não é para tá cadeira tirar esse banquinho dali cara como é que eu vou tirar aquele banquinho dali agora esse banquinho daqui carol tudo errado aqui esse banquinho é para tá aqui não depois a gente coloca ele em outro canto esse balde aqui não é para tá aqui esse balde que é para tá dentro do banheiro isso sim vamos colocar dentro do banheiro lá deixa ele aí abrir a porta isso aqui é bom para isso aqui na verdade era bom tá numa dispensa né mas pelo jeito essa casa que não tem dispensa vai fazer o que vamos deixar ele aqui no banheiro por enquanto isso aqui ó vamos deixar caraca a casa tá muito suja acho que isso aqui é sujeira também a garrafa não pera aí sair não vou limpar essa janela aproveitar limpar ela deixar limpinha né que a gente negócio nosso negócio que o banheiro aqui ó a moleque ó zero bala janela ponto mas sim já ganhei ó caraca é uma coisa só por limpar show de bola viola sujeira aqui beleza limpar o banheiro e mais coisa aqui caraca limpar isso aqui agora saiu de novo tem mais um lugar aqui só no banheiro para limpar para a gente completar a limpeza pelo menos do banheiro né aqui ó é de aranha na a porta piquei beleza agora tem um escritório para limpar vamos sair daqui só que a gente vai acertar daqui a pouco vamos colocar isso aqui ali você que tá no lugar errado cara isso aqui era bom que era bom tá na janela aqui ó deixa eu virar colocar o negócio do jeito certinho aqui né aí ó aqui fica melhor aqui vai um ar com um aquecedor eu já sei essa cortina aqui também tá mais suja do que o chão meu deus velho deu uma legada aqui dá uma travada aqui ó eita isso aqui a gente põe vai pôr ali acho que a gente pôr aqui fica melhor essa mesa sair daqui da beira da cozinha essa mesa tá no lugar completamente errado pegar essa panela colocar aqui em cima por enquanto beleza essa mesa que eu acho que a gente colocar ela aqui vai ficar melhor bem tá no meio da casa né poderia colocar aqui nesse cantinho ela vai ficar melhor a gente coloca esse banquinho aqui quer ver ó coloca esse banquinho aqui a pessoa sentar aqui do lado de cá tomar um café aqui se é que não tem uma sala lá às vezes tem uma salinha de estar ali do lado de lá eu não abri aquela porta ainda para ver o que que tem ali e a gente bota essa cadeira aqui ó vamos botar aqui aí ó alguém satisfatório zimp olha só alguém maneirinho isso aqui aqui é para trocar não é para trocar de lugar não deixa aí pode deixar no mesmo lugar aí tá tranquilo e vamos ver que é o escritório esse aqui o escritório do cara pensa no escritório não não é para tirar do lugar não vamos colocar isso aqui certo aqui tá torto aí beleza isso aqui é lixo ou não não né não vou botar isso aqui aqui em cima então limpar sujeira tem mais sujeira aqui cara agora onde tá essa sujeira que eu não tô vendo limpar sujeira provavelmente está atrás de algum móvel desse cara deve estar atrás tem mais disso aqui quer ver deixa eu ver deixa eu colocar esse lado a roupa para cá vamos ver só se tem sujeira aqui ali ó ali em cima não tinha visto não não tinha visto não acho que é o esfregão vou limpar esse lodo aqui tem mais sujeira que escondida que eu tenho que achar a tanto tem duas aqui ó uma beleza vai ficar faltando um lugar só uma sujeira só para limpar tem que achar onde tá né vamos ver se não tá aqui no alto não tá vamos voltar esse guarda-roupa para o lugar dele se bem que não acho que ele tá no melhor lugarzinho ali né não tem como vamos ver se ele não se essa cama aqui não tá não tem sujeira aqui nessa cama tirar isso aqui às vezes tem uma sujeira aqui embaixo escondida né vamos ver vamos ver não não tem cara caraca onde tá essa sujeira agora tá faltando uma sujeira aqui tá escondida pode estar atrás desse armário vamos colocar isso aqui vamos colocar esse tapete aqui embaixo da cama de novo beleza beleza vamos colocar esse lado da roupa do lado de cá dá uma mudada nesses móveis né para ficar show ó vamos virar ele para cá ae ae mal que tem uma tomada ali né dá certo isso não irmão tem que colocar ele aqui mesmo coloca pra cá peraí ae deixa eu voltar essa cama para esse lugar aqui porque não ficou muito bom do lado de cá não tem que ficar do lado de lá mesmo vamos encostar essa cama aqui agora não tem sujeira ali daquele lado mesmo né colocar ela aqui aqui beleza vamos colocar esse guarda-roupão ali a sujeira pode estar aí vamos colocar ele aqui encostadinho beleza a sujeira pode estar ó vamos estar aqui atrás desse armário pode estar aqui atrás desse armário também não tá não tá atrás desse armáriozinho aqui não acho que não hein também não tá beleza esse armáriozinho tá no lugar dele de volta agora aonde botar essa essa bancadinha essa prateleira aqui é um armáriozinho também né vamos botar essa botija aqui encostadinho aqui aí vai atrapalhar ali a bom mesmo seria ela aqui né só que depois que a gente mexer nisso aqui aqui vamos até fazer esse gesso aqui ó muda para para espátula espátula de gesso a gente vai ter que comprar um gesso aqui ó comprar gesso compra aí vai lá aqui a primeira logo massa de gesso lisinho 300 pontos caramba massa tá cara hein irmão massa cara do caramba botar ela aqui lá isso aqui eu vou clicar nela pegar o gesso beleza pegamos o gesso aqui já vamos passar na parede ó Ah moleque, ó, uma passada só aqui, é profissional, é profissional, é alisador Eu preciso escolher os pisos, ah não, esse aqui é pra botar piso Esse aqui eu poderia botar a ladrilha aqui, né? Não, esse aqui é papel de parede, seria um papel de parede aqui, né? Esse tijolinho aqui é só de decorativo, que não é tijolo não, pelo jeito que caiu ali um pedaço, né? Tá, mas beleza, mas tá limpo ali Limpar sujeiro do escritório, ainda tem lugar sujo aqui, cara Vou pegar esse esfregão aqui, caraca, onde tá sujeiro aqui? Ah, tá aqui, ó, caraca, passou na minha cara aqui, eu não vi, cara É a última aqui, ó, sujeiro do escritório Beleza Tem mais coisa pra fazer? Não, beleza Beleza, tá completo aqui, ó Show de bola, agora onde a gente vai pegar mais serviço aqui que eu não sei também Tá, beleza, completamos aqui Agora vamos abrir o tablet aqui Ah, aqui, ó Ah, tá, aqui dá pra você comprar a casa, cara Aí dá sim, tá vendo? Dá pra comprar a casa igual no... No... No House Flip, é o mesmo original Aqui, ó Correio, aqui você vê os arquivos, lugar que você fez as coisas que você fez Mobiliário, ó, dá pra você comprar a casa e reformar, cara Agora sim, irmão, a gente tem 10 mil Nossa, as casas mais baratas são 200 mil 170 mil Caraca, irmão Nossa, olha essa daqui, esse barracão aqui Caraca, o lugar tá em gol, chiqueiro, filho Que isso, 288 mil Tá doido, irmão Ó, 89 mil Essa aqui dá pra gente já juntar o dinheiro pra comprar Ó, tá aqui, ó Caleidoscope em ruínas Dá pra gente reformar ela e fazer uma grana Mais baratinha é ela por enquanto Caraca, olha essa aqui 1 milhão e 34 Caraca, tem casa de 1 milhão aqui, irmão Mansão, né Deve ser uma mansão caindo aos pedaços pra gente reformar Caramba, tem casa pra caramba aqui, hein Aqui, dentro do quarto É aqui É aqui, cara A quarta sujão, cara Olha só Tem sujeira pra caramba aqui Olha só o lugar como é que tá Nossa senhora Esse aqui é o guarda-roupa O guarda-roupa tá verde, irmão Que isso, cara O guarda-roupa tá verde, irmão